Olha aqui minha gente, minha linda esposa já tá aqui na abelha do fogo aqui. Tô aqui gente, bom dia gente pra todos vocês, né? Que Deus abençoe todos, né amor? É isso aí. Com muita paz, saúde, junto. Tô fazendo aqui um mingauzinho. Já fez junto, foi negra? Foi amor, hoje eu me acolhei mais cedo minha gente, e hoje. Aí amor ficou deitada, aí eu fiz uma papo dessa pra mim e já passei pra dentro de amor. Aí já resenha aqui, né? Aí amor sacou de água, eu vou fazer. Isso aqui é massa pulpa, polvilho, né? Com aveia. Massa pulpa com aveia, é uma comida saudável. Eu não gravei tudo do começo do fim, mas ali eu botei aqui umas três colherzinhas de massa pulpa, umas duas de aveia, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, então leite. É bem fácil de fazer, qualquer mingau, como todo mundo sabe fazer, né? Aí só chega amor, comeu mingau, porque se a gente se esfriar, não parece que tem que ser quentinho, né? Tem que ser quentinho. Aí a gente, eu vou... Aí tamo aqui, né? Passar isso aí pra dentro pra poder... Pra eu ir pra serra mais velha ali, plantar umas macaxeiras. Aí na minha roça de macaxeira, com um pedaço sempre plantar lá, eu vou terminar. Aí já passei uma inchada, limpemos. Agora vamos plantar lá um pedaço de macaxeira e depois eu quero ainda ir na serra plantar um pouco de feijão lá nos milhos. Dentro do milho. Dentro do milho, como ele não deu muito bom, no milho deu meio fraco, aí eu vou aproveitar e plantar feijão dentro. Não vou plantar tudo não, vou plantar um pedaço de feijão lá. Senta aqui, meu amor, agora pra comer seu mingau, sua papa. Comer meu mingau, pra ficar mais forte. Eu já estou apressado, gente. Eu vou colocar ali o feijão no fogo logo pra nós ver a serra nesse tanto, né amor? É, mas eu ainda chovei um pouco a noite todinha, deve estar quente. Aí eu vou plantar um feijão, né, os macaxeiras, né, isso? Uhum. O meu mingau tava falando. E aí como é que tá a papinha? Uma delícia. É? Tudo de massa pulga, feito com massa pulga, eu gosto. O mingau, o cuscuz, é, tudo é, tudo é bom de massa pulga. É verdade. Aqui, gente, a bagunça tá meio feia aqui, olha como é que amanhece, minha filha, vou mostrar pra vocês como é que amanhece. Aqui, olha só, tá saindo de prato, não tem coragem de lavar à noite, é um monte de jantar aqui, ninguém tem coragem. Agora eu vou fazer o fogo de lenha aqui, colocar o feijão no fogo e vou começar, né, dar uma organizada aqui nessa, nessa pia, gente, pra a gente ir pra roça. Neste tanto, hein, lavando os pratos, prontando o feijão no fogo, a gente vai pra roça, e vira pra roça, né amor? É, daqui a pouco o Bero chega, né? É, Bero chega daqui a pouco. É a minha valência, porque eu vivo sem muita saúde, com esse problema de coluna. Mas tem o reforço, que é Bero, Bero é o meu reforço. É verdade, Bero, eu moro, Bero, então é Marlon, né, Marlon ajuda muito também a trabalhar. Marlon também vem quando vem, mas Bero sempre é mais desocupado. Aí, quando eu chamo, ele chega, é mais fiel. Porque Marlon trabalha lá também, né, lá do lado da árvore, ele tá, o seu padrão vem. Marlon mora na Rainha Isabel, ele sempre tem algum serviço de servente, dessas coisas. É verdade, e Bero se trabalha ali a você. Bero diz que tem, tem dia que passa o dia todo sem fazer nada, parado. Aí, quando eu chamo, ele chega, vem todo satisfeito, ele diz. Pois é. E eu acho bom. Vou pegar umas leias ali pra fazer o fogo, amor. E aqui, gente, o fogo de lei é aceso, tá vendo que maravilha aqui? Deixa eu pegar aí um pouquinho pra eu nem colocar o feijão. O feijão já tá aqui ligento, ó. Eu boto ele de modo de noite, na água, pra ela amolecer melhor. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Meu amor, continua andando ali no cafezinho, ó. Né, amor? Já comi o mingau todinho, passei pra dentro. Eu que não é papo, não venha o mingau, amor. Agora eu tô comendo uma brasileirazinha, Bero. Uma brasileirinha gostosa. Daqui a pouco nós vamos pra roça, se Deus quiser. É verdade, amor. Deixa eu colocar ali a água do feijão no fogo, né? Olha, gente, o Bero já chegou, né, Bero? Cheguei aqui já pra nós começar no trabalho, né? No trabalho. É isso aí. Já tomou café já? Já tomei já, graças a Deus. Aí, Bero, vale pra nós sobe, né, amor? Nós vamos subir neste ano. Tá terminando de tomar um cafezinho aqui, pra nós pegar bruto lá e plantar essas macaxeiras e o feijão. É. Que Deus quiser. Deixa tudo plantado, né? Plantadozinho, né, Bero? Que Deus quiser. Tá sério, Bero, eu vou ajeitar aqui umas coisas também pra eu subir pra ajudar lá, né, plantando. É. Vocês vão cavando, né, amor? Uhum. Eu vou plantando lá. Na hora. Olha, gente, tá aqui, já botei aqui a água do feijão, o feijão já tá aqui no fogo, né, na panela. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de calabresa e chá aqui, um pouquinho, só pra dar mais sabor no feijão, né? Agora tampa aqui a pressão. Pronta. Agora a gente tá só aqui, ter cuidado no fogo, né? Eles vão dando uma olhadinha, falando, deixa isso apagar. Agora eu vou pros pratos. Começar a lavar aqui a tenda, né? Porque a tenda tá feia. A tenda tá feia, né, amiga? Tá. O vouzinho já tá alinhando os sapatos, ó, que é pra ir pra roçado. Ele vai caminhando, depois eu vou, vou dar uma organização aqui nesses pratos, porque a reta é cedinha, as minhas tão dormindo, né? Aí eu vou lavando os pratos, depois eu supo pra roça, né, amor? Da hora, minha negra. Daqui a pouco nós te encontram lá em cima. Tá. Tão aqui, gente, nos pratos, ó. Termino já. Vocês vão ver como terminar tudo aqui, eu vou mostrar também, hein? Tudo lavadinho, ó. Deixa eu dar uma lavadinha. Dá uma lavadinha rapidinho, deixa eu te lavar, hein? Pra ficar acostumada, hein? Nossa, gente, terminados os pratos, ó, tá vendo? E é limpa, né? Vou deixar aqui essa bacia com cobertinho aqui, com os pratos, com paninho, porque eu vou lá na roça, quando eu voltar, tá tudo mais sequinho, eu guardo, né, enxugo. O restante, se enxugo, né, assim, porque os pratos, eu vou colocar aqui, ó, aí fica escorrendo aqui, né? Aí quando eu chego, já tá tudo sequinho, a maioria das vasilhas, pronto. Aí agora, vou tá, olha, mesa arrumada, pinha limpa, feijão aqui no couro, tá tudo mal organizado, né, gente? Tá uma bagunça danada, hein? Mas é assim mesmo, tá tudo bem, gente, é assim, né? Agora eu vou pra roça, vou desundar as meninas pra depois tirar o peito do fogo, já adiantar, colocar o arroz no fogo, pra cuidar do almoço, né, é isso? Daqui a pouco eu tô na roça, gente, estamos de volta mais tarde, se Deus quiser. Vai adiantar a roça, fica uma coisa mais diferente, né? Fica uma coisa mais leve, tudo arrumadinha, né, gente? É uma benção. Vamos lá. Cheguei, gente, tá aqui meio cansada, mas cheguei, hein, foi, amor? É, e eu tô aqui, já na luta aqui, ó, plantando. Ó, a Beto tá fazendo umas covas boas, umas covas bem grandes, fofa, faz quase que nem uma moçul. É. Aí é bom, porque a gente planta assim, ó, se você pegar as manívas aqui, se você plantar ela aqui em pé assim, ó, assim, acompanhando o jeito da ladeira, aí tá errado. Porque a raiz vai entrar aqui pra dentro da terra e vai ficar funda, quando você for arrancar, você não consegue. E nem ela vai dar muito boa, porque quando ela se fia na terra, ela dá só umas bolas. Aí você pega a maníva aqui, coloca mais ou menos aqui, quase no meio da moçulca, e bota ela certinha, planazinha assim. Vai aterrou aqui, porque a raiz que nascer vai crescer dentro dessa terra fofa. Aqui. E vai pegar a capa da terra aqui, vai ficar rasinha quando você for arrancar. Aí fica fácil de tirar a raiz, e elas vão engrossar melhor, e estirar melhor, porque ela vai crescer na terra fofa. Não vai pegar a terra dura aqui, em volta da raiz que vai nascer. Aí ela só dá boa desse jeito. Essa é uma técnica de quem tem muito tempo que planta macaxeira, mandioca. É verdade. Bota ela aqui no meio, planazinha, certinha. Porque é para não, se ela ficar assim, ela desce para baixo. Aí a raiz. Pois é, coisa mais certa. É. Só é fácil a plantação de macaxeira. E essa macaxeira aí, é a rosinha, né? Essa é a rosinha, é daqui mesmo da região. Ela dá muito boa aqui nessas terras. Quando a gente arranca, é de admirar. Eu fiz até uma farinha de um pé só dessa macaxeira aqui. Deu oito litros de farinha. Um pé de macaxeira só. Aí eu gosto dela, porque ela engrossa muito. E tem mais uma. Ela fica grossa, e se a gente for cozinhar para comer, ela ainda cozinha. Todo tempo que for cozinhar, ela cozinha. Ela nunca deixa de cozinhar. Eita, não está cozinhando essa macaxeira, não sei o quê. Essa não. Não tem esse problema, não. É de nova velha, pode arrancar um pé velho. No inverno, no verão. No inverno, no verão, qualquer tempo. E as outras não cozinha. Para a gente ter uma macaxeira que cozinha todo o tempo, é essa. Aí tem outros tipos de macaxeira. Tem a macaxeira calbim, aqui da região também. Mas ela no verão não cozinha. É só cozinha no inverno. Já essa não, essa é todo o tempo. Até na águação, cozinha todo o tempo também. É, só se for com águação. Aí a terra está no molhado, a calbim cozinha também. Mas essa tem essa vantagem, que ela cozinha no verão e no inverno. Bota a terra seca, seca. Arrancou, leva para casa, bota no fogo, agora você desmancha. A terra até é boa, né, Roberto? Estava aqui no mato. É, está vendo? A água tinha plantado para lá dessa cenoura que mandaram para mim. Aí está cheio aí já dessa macaxeira cenoura. Plantei já no início do verão, ainda falhou umas covas, não ficou toda cheinha não. Porque quando mandaram a semente, já estava passando o inverno. Aí eu plantei assim mesmo. Mas ainda falhou um bocado de pé. Agora plantando assim no inverno, com a terra molhadinha, não perde nenhuma cova não. Ela nasce todinha. E vamos plantar, vamos plantar para depois nós colher, Deus quiser. E hoje, hein, a gente ainda vai plantar feijão na serra. Lá dentro do milho. Terminou aqui, vai só para lá. Vai já só para lá, é. O Bera, agora aqui a ladeira é alta, né? É, é o pedido real. Olha a ladeira, o meu já está de coca ali. Eita Jesus, olha lá dessa embola da parte lá embaixo. Agora a coluna não é muito boa não. Chegue, vem pegar a câmera que eu vou plantar. Mas eu desço assim certinho o corpo. Olha como é que ele deixa, deixa para não... Para não dar problema. É verdade, meu amor. Mas é melhor fazer esse vício, viu? Depois você vê. Vou terminar aqui. Você vem plantando essa juíza ali, eu vou semear o resto, né? É. Pronto. Agora aqui para baixar as bananeiras, olha, ela ficou lá embaixo. Dá para ver um pouquinho da filha. A gente chega aqui na roça de milho agora. É essa carreira aqui, é essa. Né? É essa aí. Essa aí é que você vai. É mesmo, é uma amidinha aqui, né? É. Amidinha. Aqui é você a terra fofinha, né, Negão? Nós vamos plantar feijão, gente. Está aqui, né, Negão? Está aqui, né? Vamos lá dar macaxeira, terminemos lá de plantar. E agora chegamos aqui. A gente diz escadinha para plantar o feijão. E aí, minha gente, aqui pegamos agora a segunda. Eu mal ver aqui, vamos fazer aqui um tipo de um ambuçuquinha para plantar feijão. Plantar feijão, né? Feijãozinho para nós comer. Feijãozinho verde é bom. Bom demais. O milho já está ficando grandinho, o milho. O milho deu meio fraco, mas foi a cimento nova que eu plantei. É vivendo e aprendendo. Não foi a cimento adequada, não. Para o ano, se Deus quiser, eu plantar com a cimento seca, porque a semente nova dá um queima danado na folha. É. Né? É. Então, aqui eu vou plantando feijão, né? É. Feijão rosinha, feijão desse aqui, o mulatinho, né? E esse aqui é o preto. Eu vou plantar de três tipos aqui na roça. Três tipos de feijão. Dos três plantar cada cá um pouquinho, né, moacinha? Oi. Plantar dos três, hein? Dos três tipos aí. Prato rosinha, o mulatinho e o outro com o preto, né? É, um pouquinho de feijão preto, né? E a gente vai... Comendo tudo. Fazendo o feijoado depois. Aí, aí, minha gente. Vou fazer uma poesia agora, imaginando nessa roça aqui. Aí, criei agora na cabeça essa poesia. Que diz mais ou menos assim. Quem planta, um dia alcança Sua colheita com fartura. O lanche que a gente faz É um pão com rapadura. Por causa de muitas vacas A gente cerca arame com estaca Que é pra roça ficar segura. Ah, tá vendo? Eita, sai na hora agora, não foi? Quentinha, essa é só quentinha assim na hora. Bem quentinha. E vamos lá plantar o feijão, né? Lá vem a minha nega ali Pegada num pau ali muito pequeno. E cá fazendo as barroquinhas. Olha como fica. É, as barroquinhas é pra plantar o feijão, né? É sim. Todo furadinho. Esse aqui planta na máquina. Mas não tem máquina, planta assim, né, amor? É. E mesmo a roça é pequena, Aí, na mão, fica mais bem plantado. É. Planta até... Tem vez que planta até quatro. Três, quatro, né? É, quando eu vejo essa terra assim, mais fofinha, né? Aí eu boto três, farocinho, né? É. Quando é na máquina, é bem em cima do outro, né? Bem pertinho. Mas tá bom, a distância. Tá? Pra feijão atrás. É mais trabalhoso assim, né, amor? É. Tem que furar primeiro. A máquina já vai deixando plantada. Mas, na mão tem a vantagem, porque na mão a gente só coloca três caroços em cada corvozinha. Fica bem plantadinha, né? Aí fica bem plantada. A máquina tem a hora que cai três, tem a hora que cai dois, tem a hora que cai um, tem a hora que cai seis. É assim. É, mas é verdade. Tem que regular, bem reguladinha, né? Mesmo reguladinha, é difícil ela cair igual. Na mão é tudo certinho. É verdade. É uma roça grande, tem que plantar na máquina, porque na mão é atrasado. Mas como vocês estão cavando ainda, eu vou plantando devagarzinho. Aí o Ibero vai cavando, o negra vai aqui. Devagarzinho, vou plantando. Plantando devagarzinho. É, vou descer, depois eu venho um para o outro. Ainda tudo certo. Eu vou cuidar aqui, senão ela me vence. Olha lá. Porque ela tá ligeira, essa mulher é rápida demais. O Ibero tá lá embaixo, ali ó, já cavando mais ali. Aqui, minha gente, a gente já vem aqui, ó. Já plantou aqui uma parte grande, já. Olha, já plantei aqui todinho, ó. Pega ali da cerca, né, amor? Até aqui, ó. Vem aqui na frente, aqui. Já vamos lá na frente, ó. Estou cavando mais aqui, descantando aqui para frente. Deixa o nosso para lá. Tá muito longe. Pra gente plantar o resto do feijão ali. Até aqui foi plantado feijão rosinha, não foi? Foi. Aí eu quero que o amor plantem umas carreirinhas pretas, feijão preto. Vamos plantar feijão preto. É. É. Fazer umas feijoadas. Fazer umas feijoadas boas de feijão preto. É. É bom demais. Agora eu vou para casa, né? Minha negra agora vai para casa que ela vai preparar o rango. Vou lá olhar como é que está lá a comida, né? Que as meninas sacoraram cedo para fazer. Aí eu vou lá. Preparar o rango para nós rangoar. Verdade. E daqui a pouco nós desce para nós almoçar. Pronto, aí eu vou caminhando, viu? Vá, minha mozinha. Você é a luz da minha vida. Minha fofa, minha querida. Jesus. Que está chovendo, ó. Pronto, gente. Cheguei aqui. Cheguei, ó. O fogo aqui está pegado. O feijão está aqui no fogo ainda. Vou dar uma temperadinha nele, né? Cheguei da serra agora mesmo. O arroz já está aqui cozinhado. A deletícia cozinha já está aqui pronto, né? Vamos adiantar aqui o almoço. Marcelo e Masberto chegam no instante. Aí está aqui esses filézinhos aqui de frango. Eu vou ajeitar aqui. Eu vou fazer hoje frango acebolado. Né? Aí vamos lá. Vamos temperar esse franguinho aí. Vocês vão acompanhar tudo. Tudo que eu vou fazer. Vou terminar o almoço, não é isso? Daqui a pouco o Marcelo chegar, Masberto, para almoçar. No instante ele chega. Aí eu lavei bem lavadinho já esse frango. Colocou um pouco de vinagre. Mas depois eu vou lavar novamente e vou botar uns temperinhos, né? Tempero, açafrão, orégano, essas coisas assim. E alho, né? Vou temperar ele. Deixa eu encerrar aqui, ó. Já botei o alho aqui, tempero, colorau. Tem um colherzinho também desse mostarda que estava aqui. O tempero estava pouco. Esse eu vou colocar. É... Pimenta do reino. Eu coloquei aqui também. Coloquei, né? Sal, né? Colorau. Pronto. Aí aqui eu vou deixar aqui. Tomando esse tempero um pouquinho. Vou segurar aqui, Sabrina, na cama para dar uma mexidinha. Seguro bem direitinho para não estar balançando a câmera. O Sabrina está aqui, gente. Mas eu filmando nessa área. Ó, está aqui. E olha só para a câmera, viu? Só para a câmera. Bebê demais. O Dano Mãe, Zá. Está vendo, Zé? Está aqui, né? Minha flor. Pronto. Aí vamos deixar nossos filézinhos de frango aqui tomando esses temperinhos, né? Com o alho, os temperinhos. Que a gente tem em casa, né? Para dar uma fritadinha neles. É bife acebolado hoje. Bife de franguinha. Filézinho de frango acebolado, né, Sabrina? Uhum. E agora eu vou dar uma temperadinha aí no feijão. Né, bebê? Pronto. A gente está aqui. Nossas verduras do feijão aqui, né? Cebola, alho, pimentão e tomate. Então, já está tudo trituradozinho, né? Agora vamos botar para dar uma refogadinha ali no fogo. Vem aqui para o fogo. Deixa abrir ali, cara. Para ficar com banha de coco. Para ficar com banha, ó. Está com o nosso feijão, né? Olha a banha que eu faço, está vendo? Era isso que eu vi na geladeira. Foi? Era isso que eu vi na geladeira. Quando eu cheirei, era um fedor. Essa primeira. Sabe que era um doce, era? É. Agora vamos feitar aqui nesse colégio. Será que era sorvete? Vamos feitar aqui nesse colégio. Eu posso ter gente banha aqui, né? Posso dar uma fritadinha. Pode ser óleo. O que faz também? Pode ser óleo, pode ser banha. Manteiga, né? Agora vamos aqui no nosso molhinho de feijão, né, Sá? Não molhei o feijão. É. Que tanto. Olha, gente, aqui a carne está terminando de fritar. E eu já cheguei. Estamos comendo todos os servidores. Fimou aqui ó, já chegou. Cheguei da serra agora, mas Béron já está sentado ali. Béron já está esperando. É, está uma quente, pessoal. Esperando o ramo, né Béron? Esperando o ramo. Mas sai já. Sai já, né? Aí está aqui, gente. Eu já botei aqui. Até para adiantar, que eu cheguei atrasada. Já tem outra panela ali no fogo para fritar na carne. Eu disse assim, vou cuidar logo dessa aqui. O menino que vai chegar, né? Para almoçar. Aí já está fritada essa parte aqui. Agora eu vou acrescentar aqui a cebola, gente. Está aqui. Não tem que ficar mais joia, não. Não banha nem nada. Dá uma resfogadinha aqui nessa cebola. E aqui, olha, já está outra panela aqui de carne fritando. É de uma lá e outra cá, viu? É para adiantar, né? Não. Vamos para lá. Colocar os ingredientes aí. Colocar as fleres. É isso, velho. Vamos colar dentro de um fogo para não ficar na bocha. Gente, corri, corri, corri. A gente tem uma panela fritando lá. Mas o pessoal já está aqui mais com fome. Mas está uma verdadeira delícia aqui, olha. Já acudilho. Um charquezinho e uma calabresa aqui no feijão. Está tudo uma maravilha. O caldinho está tão gostoso aqui. Olha, a carne que eu falei, gente. O bifezinho, a cebolada, o bife de frango, né? A cebolada. A cebolada, que é aqui. Tudo uma verdadeira delícia. Uma saladinha, tem ali a farofa. A gente deu para fazer um farofa. Senta ali, bora comer. Mais nós, todo mundo. Vai almoçar ali. Vou fazer um suco de maracujá. Quando você vai preparar no prato, vai fazer o suco, não é isso? Muito bem. E aí, meu pessoal. Está tudo certinho, tudo bom, tudo organizadozinho aqui. Cheguei aqui, está uma maravilha. Já plantemos lá o feijão todinho. Plantemos o feijão rosinha e o feijão preto. E plantemos também as macaxeiras antes do feijão, não foi? Foi. Quando eu saí de lá, tem para fazer o feijão preto. Plantei o rosinha, não foi? Foi. Aí eu plantei o feijão preto. Aí terminou. A mais bela. Aí está tudo certinho, tudo nos ok. Tudo direitinho. E esse é mais um vídeo que eu estou apresentando para vocês. Desde o começo de manhã, ele começou a tomar. Desde o começo de nós mesmo, aí mostrando o nosso dia a dia. Até chegar a hora do almoço. A continuidade até a noite. Agora vamos todo mundo almoçar. Minha negra também já vem para almoçar. Mas eu estava comigo também na serra, lá plantando. Que aí é o olho da minha vida. Nós estamos. Né, negra? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, pessoal. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.